Ronaldinho Gaúcho tem sete dias pra pagar a pensão da ex ou pode ter os bens feitos, senhoras e senhores. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Vamos tentar de novo? Vai. Vamos tentar de novo. Tá, 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 tá feia coisa pro Ronaldinho Gaúcho, meu povo. É, ele tem uma semana, até o dia primeiro de dezembro, pra pagar a pensão da ex-noiva, a Priscila Coelho. Se não pagar, ele poderá ter os bens penhorados. Depois de várias tentativas dos oficiais de justiça de encontrar o Ronaldinho, finalmente ele foi citado no último dia 11 de novembro. É, ela conseguiu provar na justiça que teve uma relação estável com ele por seis anos. O valor da pensão pedido por ela foi de 100 mil reais por mês. A dívida saía desde novembro do ano passado. Ai, meu Deus. Ximari, eu fugi da aula de matemática. O ano passado, assim, rapa, rapa, virou dinheiro, hein? Tem um ano já, isso, hein? Ô, Ed, você que é bom em matemática aí, desde o ano passado, desde novembro do ano passado, sem pau por mês. Calcule aí, Ed. Rapaz. O que tá fazendo? Aguenta aí, gente. O que tá fazendo? Um milhão e duzentos. Um ano, é? Um milhão e duzentos. Um milhão e duzentos só em um ano. Mas foi em novembro, tá mais antiquinha ainda. Tá mais um pouquinho. Rapaz. Tá apertado agora. Esse cego, jeta. Pra ele, né? Ele tá lá no Catar, né? Será? Ele vive lá agora. Ele faz jogo de apresentação. Fazer eventos. E faz evento aqui, faz evento lá. A FIFA convida ele pra um negócio. Aí vai ganhando mais. Ele é embaixador do Barcelona, recebe até hoje do Barcelona. Nossa, tem muita grana. Acho que não vai ter. Dá pra acertar isso? Acho que dá pra acertar. Vamos ver.